Eita, conta serena, forró sobre esta senhora Pra cantar comigo vou chamar meu parceiro Dallas Play Vinte e semana, partiu já era, cheguei na farra com minha galera Eita, calor da moleste, o forró tá pegando fogo Eita, calor da moleste, o forró tá pegando fogo E tá, 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 ai, pegando fogo E chama na gelada quem já começa a beber Chama na gelada,power, derruba tudo lá E, bora bebê, xa, bebê, xa, bebê, bora bebê, bora bebê Ah, a gente volta é pra descer Bora bebê, bora bebê, bora bebê, bora bebê, bora bebê A gente bota é pra descer Fim de semana, partiu já era Chego na farra, com minha galera Esse calor dá um leste, o corrom tá pegando fogo Esse calor dá um leste, o corrom tá pegando fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Vou dar virote de novo Vou chamar na gelada, que eu já comecei a beber Chama na gelada, tá no spray Pra beber, pra beber, pra beber, pra beber Pra beber, pra beber, pra beber E pra beber, pra beber, pra beber Já sou doidão, hein, a gente bota é pra descer Chama, tô arrasando Abre meu CD Isso é tal e play, Romero Paredão, meu querido Estourou, tal e play Bota a forró que o povo dança É só bala, pai Romero Paredão e tal e play Abre, abre, abre Obrigado, Romero, tamo junto, meu querido Maldita hora em que eu conheci a danada Naquela madrugada Começamos no carro, partimos pro motel E lá, ela me levou ao céu E vi aquele velho ditado Quem diz, quem vê cara Não vê coração Agora foi que caiu a bicha depois Que eu dei de cara no chão Não era paixão Não era paixão, muito menos amor Era só transa de baixo do cobertor Não era paixão, muito menos amor Era só transa de baixo do cobertor Agora meu parceiro Bruno Alcoban Sai comigo E limpe na piqueira, cima Agora é Thiago Rocha e no Cascavel Maldita hora em que eu conheci a danada Maldita hora em que eu conheci a danada Naquela madrugada Começamos no carro, partimos pro motel E lá, ela me levou ao céu E vi aquele velho ditado Quem diz, quem vê cara Não vê coração Agora foi que caiu a bicha depois Que eu dei de cara no chão Não era paixão, muito menos amor Era só transa de baixo do cobertor Não era paixão, muito menos amor Era só transa de baixo do cobertor Não era paixão, muito menos amor Era só transa de baixo do cobertor Não era paixão, muito menos amor Era só transa de baixo do cobertor Alô minha galera forrozeira de todo o Brasil Aqui é Tony da Pisadinha Renato Teclado ao vivo Benito Gravações gravando tudo ao vivo Tamo junto Olha o pinzeiro Olha o velho aí O velho quer beber O velho quer farrar A duta pra descer Olha o velho aí O velho quer beber O velho quer farrar A duta pra descer O velho chamou uma novinha pra dançar E dessa vez o velho não queria parar O velho chamou uma novinha pra dançar E dessa vez o velho não queria parar Eu digo vem danada Vem danada O véio tá estribado e não tá ligando pra nada Eu digo vem danada, vem danada O véio tá estribado e não tá ligando pra nada Eu digo vem danada, vem danada O véio tá estribado e não tá ligando pra nada Eu digo vem danada, vem pra cá O véio tá estribado e tá querendo gastar O velho chamou uma novinha pra dançar E dessa vez o velho não queria parar O velho chamou uma novinha pra dançar E dessa vez o velho não queria parar Eu digo vem danada, vem danada O velho tá estribado e não tá ligando pra nada Eu digo vem danada, vem danada O velho tá estribado e não tá ligando pra nada Eu digo vem danada, vem danada O velho tá estribado e não tá ligando pra nada Eu digo vem danada, vem pra cá O velho tá estribado e tá louco pra gastar Música O Renatinho tá lançando um movimento diferente A novinha quicando no solinho envolvente Preste atenção novinha vou te ensinar É só pegar lá rabo e vai descendo devagar E bota a mão no paredão, começa a rebolar Na onda do soca, soca que a jovinha vai pirar E a mão no paredão, começa a rebolar Soca, soca, toma, toma pra jovinha balançar E a mão no paredão, começa a rebolar Na onda do soca, soca que a jovinha vai pirar E a mão no paredão, começa a rebolar Soca, soca, toma, toma pra jovinha balançar Isso é música minha Renatinho nos teclados Ao vivo Pássaro, veniu travações Show assim E o Renatinho tá lançando um movimento diferente A novinha quicando no solinho envolvente Preste atenção novinha vou te ensinar É só pegar lá rabo e vai descendo devagar E bota a mão no paredão, começa a rebolar Na onda do soca, soca que a jovinha vai pirar E a mão no paredão, começa a rebolar Soca, soca, toma, toma pra jovinha balançar A mão no paredão, começa a rebolar Na onda do soca, soca que a jovinha vai pirar E a mão no paredão, começa a rebolar Soca, soca, toma, toma pra jovinha balançar Meu parceiro, tá lá no paredão de Murilândia Alô, galeta do paredão Pequino paredão Lucas do paredão Tamo junto em mistura Guga C.B.S. Moral Evoluiu Ritma agressivo Cento e cinquenta fluiu Rolando levadas que você nunca ouviu Eu sou o Rio Vem te avisar na barra do caio, meu filho O tamborzão me tá mexendo, seja no liso ou no PTG Pode começar a mexer, tem camisa na barra do caio, meu filho O tamborzão me tá mexendo, seja no liso ou no PTG Pode começar a mexer E a bilidão já vem jogando Abre e fecha, quicadinha, pra ser me sensualizando Dou aquela sarradinha E a bilidão já vem jogando Abre e fecha, quicadinha, pra ser me sensualizando Suelho C.B.S. É porra de velho grave Em nome de 084 Pro Modelo, eu sou o Marques Evoluiu Ritma agressivo Cento e cinquenta fluiu Rolando levadas que você nunca ouviu Eu sou o Rio O tamborzão me tá mexendo, seja no liso ou no PTG Pode começar a mexer O tamborzão me tá mexer, seja no liso ou no PTG Pode começar a mexer Isso é porra de médio grave Pra tocar no seu paredão Toca na sua JBL, toca no seu iPhone, no seu iPad Toca em tudo, papai Estou no seu Hélio C.B.S. Fazendo médio grave, fazendo médio grave Chegou a melhor banda de porró do R.M. Oi, papai Oi, oi É pra você, né, Sábio? Ha, ha, ha Mas acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Mas se tiver mais outras além dessa vida Quero você pra sempre pertinho de mim Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sem o que precisar eu vou estar aqui Seja no dia ou em uma noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Ah, 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 ah É pra você Se Calling, Madun Mas acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Mas se tiver mais outras além dessa vida Quero você estar sempre pertinho de mim Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja num dia ruim ou numa noite fria Quero você pra sempre de um Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar, vem me amar Há tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe E uma mulher assim como você Não é qualquer o que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente fez amor E na hora da chupadinha Ela dá uma gemidinha Ai meu Deus, parece que arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que ele é um corno E aí, eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe E uma mulher assim como você Não é qualquer o que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente fez amor E na hora da chupadinha Ela deu uma gemidinha Ai meu Deus, ela arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Chama no corno Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Ai meu Deus, eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Eu vou deixar você ir embora Eu espero que você o meu ouvido E você ir embora E você ir embora E aí E aí